Um dos estouros da TVC, e aqui ao meu lado está a pessoa que o povo todo aqui da cidade de Maricá queria conhecer, queria saber detalhes, né? Vários contatos nós recebemos desde o dia de ontem, querendo saber o que aconteceu no hospital contra o Modéstio Leal, quem é o cidadão Edson do Nascimento? E a nossa reportagem foi atrás do Edson, e convidamos ele para estar aqui nos estouros da TVC para uma entrevista com ele, né? Aqui ao meu lado está o Ricardo Vieira Ferreira, do jornal Maricá em Foco, e aqui do meu lado direito está Edson Nascimento. Não é o Rei Pelé, mas tem um nome parecido, né? Mas o povo já está chamando ele aí carinhosamente de o patriota. Boa tarde Edson. Boa tarde. Você podia contar para a gente o que aconteceu ontem lá no hospital contra o Modéstio Leal? Posso? Eu estava na minha sala, sala 6 do ambulatório, sala de enfermagem, onde é feito procedimento de enfermagem. Eu estava fazendo uma medicação intramuscular no senhor José Roque da Rocha, um paciente de 82 anos, por outras 9 horas e 10 minutos, quando começaram a bater na porta com muita violência, batendo, batendo, batendo. Então, parei o procedimento e abri a porta. Abri a porta, dei com o que se chamam de prefeito, que é os berros, pedi para que eu atendesse uma outra senhora, uma terceira pessoa. E eu disse para ele que não podia atender, porque então estava fazendo a medicação, terminando a medicação do senhor José Roque. O mesmo gritou aos berros para que eu atendesse aquela senhora, pegasse minhas coisas e então se retirasse. Então, para que a gente possa entender e os nossos telespectadores também possam entender o quadro, ou Edson, você estava num procedimento dando atendimento a uma pessoa idosa, é isso? Sim. E, de repente, esse atendimento foi interrompido com batidas fortes na porta na sala que você estava fazendo esse atendimento. Sim. E essa pessoa que estava batendo seria o prefeito da cidade de Maricá. O prefeito da cidade de Maricá. Ele, ao abrir a porta, como ele se dirigiu a você? Ele pediu para que eu fizesse uma medicação, para que eu verificasse a pressão de uma senhora. Eu disse para ele que no momento eu não podia, porque estava terminando de atender um senhor de 82 anos, cujo nome é José Roque da Rocha. Ele, então, gritou, dizendo que eu atendesse aquela senhora na mesma hora, naquele momento, pegasse minhas coisas e fosse embora. Mas isso foi conversando ou foi aos gritos que ele se dirigiu a você? Foi aos gritos, aos berros, aos gritos e aos berros. Como todo mundo em redor veio para ver, para olhar. E após esse procedimento, qual foi a sua atitude diante desse comportamento inesperado do líder do executivo aqui da cidade de Maricá? Como eu acredito que todo mundo já sabe, eu falei umas verdades para ele, mediante, para ele pegar minhas coisas e ir embora. Ou seja, sou contratado, já perdi o emprego, ele mandou embora, perdi a vaga. Então, falei umas verdades para ele, coisa que todo mundo fala por trás dele. Essas foram as minhas palavras para ele. Falei na presença dele, olhando para a cara dele. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo para que o povo também possa entender. Ele, após ele ter adentrado no seu local de trabalho, ele se dirigiu a você e pediu para que você interrompesse o atendimento e desse prioridade a uma outra pessoa que tinha pedido ajuda a ele. Estou correto? Sim. E, diante do que você colocou para ele, que deveria aguardar até o seu atendimento terminar, no qual parece que ele não aceitou muito bem isso, ele tomou um outro posicionamento que era para você dar prioridade àquela pessoa, largar quem você estaria atendendo e que você pegasse as suas coisas e se retirasse do hospital que você estava exonerado. Isso, sim. Certo, certo. Daí, para frente, você foi conduzido à delegacia. Como foi esse processo, Edson? Você teve um bom atendimento por parte dos policiais que estiveram no hospital, lá à delegacia também. Você podia falar um pouquinho como é que foi? Porque se comenta muito que você foi jogado dentro de um camurão, foi algemado. Explica aí como foi que aconteceu isso. Ele mandou que chamasse a polícia e pediu que a segurança dele ficasse me contendo, mas não colocaram a mão em mim, simplesmente não deixaram eu sair do setor, privou o meu direito de ir e vir, porém não colocaram a mão em mim. Fui muito bem tratado pelos policiais, tanto pelos policiais militares quanto pelos policiais civis. Ninguém fez nada demais comigo. Você não sofreu nenhuma violência? Não, não, não. Só me conduziram até a delegacia, onde fui ouvido pelo inspetor. Ficamos em volta de 50 minutos esperando o prefeito chegar para depois então ser ouvido pelo inspetor de polícia. E na delegacia também você teve um atendimento, te deram atenção, ou você sofreu um atendimento assim, desigual, porque o outro lado seria o prefeito? Não, não sofri nesse ponto, não sofri nada disso. Fui bem atendido, assim como atendeu ele, me atendeu bem, sem maiores constrangimentos. E para poder ouvir o outro lado, nós temos aqui a ocorrência do ato. Eu vou pedir aqui ao Ricardo Ferreira. Queria deixar bem claro também que falei para ele também a questão do nosso atraso salarial, que estamos três meses sem receber salário. Estamos três meses trabalhando de graça sem receber salário. E ele ainda teve a audácia de chegar mandando a se retirar do meu setor. Então você estava indo para o trabalho três meses já sem receber? Três meses sem receber salário. Certo. O Ricardo, você poderia ler o que foi que o prefeito disse no seu depoimento na 82ª DP? Olha, eu vou ler, mas eu vou omitir alguns termos que foram colocados aqui. São termos ofensivos, que a gente não sabe exatamente o que foi dito. E eu acho que os telespectadores não têm nenhuma razão para estar ouvindo isso. Então aqui consta como vítima de desacato. Desacato, o Oston Luiz Cardoso Siqueira, que é também comunicante, que é prefeito do município de Manicá, que no dia de hoje, 4 de janeiro de 2009, por volta das 9h30, ocasião em que ingressou no Hospital Municipal Ponte Modesto de Alco, tendo em vista diversas reclamações realizadas pela população. Teve atenção despertada para uma senhora que afirmava que um técnico de enfermagem, ora identificado como Edson Nascimento Ribeiro, se negava a atendê-la. E por esse motivo, o comunicante foi até o setor do citado funcionário, que estava trancado em sua sala, sendo que ao sair da mesma, quando solicitado por outra funcionária, deu início a diversas ofensas em face ao prefeito da cidade. afirmando, aí tem uma série de ofensas aqui que eu não vou ler. Ele ali alega que o Edson teria ofendido ele com palavras. Uma série de palavras que eu não vou repetir. Mas aí, uma coisa que dá para se ler, estou três meses sem receber, não vou atender mesmo. O prefeito estava na companhia de Marcos Eliseu da Costa, que é um dos seguranças dele, que efetivamente o autor tentou lhe irritar para que ocorresse regressões físicas, que deseja representar criminalmente em face o autor do fato. Edson Nascimento Ribeiro, que mais não disse nem lhe foi perguntado. Agora, vamos ler a versão do autor, que é o Edson Nascimento Ribeiro aqui presente. Ele declarou que é técnico de enfermagem no Hospital Municipal Pão de Modéstia Leal, que no dia de hoje, 4 de 10 de 2009, por volta das 9h30, estava atendendo um paciente, José Roque da Rocha, de 82 anos, na sala de enfermagem, quando bateram na porta. E quando abriu a mesma, se surpreendeu com um prefeito, que determinava o atendimento de um paciente, que prontamente informou que não poderia atender naquele momento, pois estava terminando de atender o outro paciente. O prefeito novamente pediu o atendimento da paciente, que estava ao seu lado e, posteriormente, que o declarante se retirasse do hospital. Que, neste momento, afirmou que você é um incompetente e mal pagador. Que também lhe chamou, de um outro termo que eu não vou repetir aqui, ao tempo em que começou a andar. Nesse momento, o prefeito pediu que o segurassem, o declarante, até a chegada da viatura da PM, que mais não disse, nem lhe foi o perguntado. Esse outro termo que o Ricardo está se referindo é justamente aquele que o prefeito falou lá na audiência pública, se referindo a um pessoal que fala que ele gosta de beber, ele realmente confessa nisso, ele gosta mesmo de tomar um malte, uma cerveja, né? E esse outro termo que o Ricardo não quis falar é justamente essa palavra que é mais conhecida como cachaceiro, né? E essa é o que o povo, todo mundo fala aqui na cidade de Maricá. Ô Edson, você podia nos adiantar? Porque há pouco tempo nós fizemos uma entrevista com o taxista, que a esposa dele não teve atendimento dentro do hospital do Modesto Real, estava com um feto morto dentro da barriga, já com sete meses. E você, como uma pessoa que trabalhou lá no hospital, três meses sem receber, você podia passar para a gente como é que estavam as suas condições de trabalho?